Se você pensa em comprar ou se você já tem aí na sua carteira tokens como Star Atlas, ou The Central Land Mana, ou por exemplo The Sandbox, ou Gala Games, ou qualquer outro token relativo a games ligados diretamente com o metaverso, você precisa parar para analisar esse token que eu vou te trazer hoje, porque, na minha opinião, é impossível você mergulhar na realidade do metaverso sem antes conseguir passar por essa tecnologia que esse token promove. E de uma forma extremamente resumida do que se trata o metaverso, o metaverso nada mais é do que uma realidade simulada, um ambiente simulado, um ambiente de realidade virtual, onde nós vamos poder interagir com outras pessoas e também com outros ambientes. Por exemplo, suponhamos que você queira fazer uma viagem até a Europa, você queira ir para Paris, para França, e lá você vai visitar um determinado hotel. Antes de você visitar o hotel, através do metaverso, você vai ter a oportunidade, por uma realidade virtual simulada, visitar esse ambiente e conhecer cada detalhe presente dentro daquele ambiente, sem propriamente estar vendo um vídeo no YouTube ou simplesmente vendo fotos no Instagram do perfil desse hotel. Uma outra coisa, suponhamos que você queira ir ao shopping, mas não esteja com tempo para sair de casa. Através do metaverso, você vai poder ir até aquele shopping que você deseja ir, fazer as compras que você quer, e as compras vão chegar na sua casa sem você sequer ter tirado o pé da sua casa. Uma outra suposição, imagine que você tem um amigo que mora na Rússia, e hoje é aniversário do seu amigo, só que, óbvio, você não pode, né, a liberdade geográfica não te permite sair do país, do lugar onde você esteja e ir até a Rússia. Só que você quer comemorar o aniversário do seu amigo, através do metaverso, né, você vai poder se conectar com essa pessoa dentro de um ambiente simulado, onde juntos vão poder lá fazer a festa dele. Inclusive, ele vai poder convidar outras pessoas e colocar muita gente dentro desse ambiente. Sim, é por isso que você deve continuar assistindo esse vídeo para entender melhor sobre esse token que eu estou trazendo para você agora, porque o potencial de entrega desse token é absurdo e, com certeza, ele vai impactar a vida de milhões de milhões de pessoas. Obviamente, antes de eu te falar sobre esse token, eu quero pedir para que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, e se inscreva no canal, me ajuda a fazer com que o conteúdo com que a gente produz aqui chegue a mais pessoas, me ajuda a fazer com que esse canal continue crescendo, por isso é muito importante tanto o seu like quanto a sua inscrição. Ah, e se puder, deixe o seu comentário aqui solicitando uma avaliação sobre um determinado token ou dando alguma opinião sobre esse canal, vai ser muito importante para mim. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou o Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva, e muito obrigado por estar aqui. Bom, um fato muito importante dentro do ano de 2021 e que eu acredito que vai se perpetuar pelos próximos anos é o investimento dentro de games ligados ao metaverso. Isso é um fato inegável, porque o crescimento do mercado de games como um todo já é um crescimento absurdo. E é óbvio que com o desenvolvimento da tecnologia para o metaverso, a migração desses games vai acontecer naturalmente para esse tipo de ecossistema. Só que caso você ainda não saiba, o metaverso não é um ecossistema, não é um tipo de realidade virtual desenvolvida só para o mundo dos games. Pelo contrário, o mundo dos games provavelmente terá uma pequena fração dentro dessa realidade. Por quê? Sim, o futuro está dentro do metaverso. As pessoas estarão conectadas juntos ao metaverso. E isso vai fazer parte das nossas vidas numa escala global, ou seja, presente na vida basicamente de todas as pessoas. E é por isso que você precisa entender muito mais sobre a funcionalidade desse token que eu vou te mostrar agora. E o token que eu trago para vocês hoje é o Metahiro, uma tecnologia voltada tão somente para o universo do metaverso. Para o universo do metaverso. Enfim, para a realidade do metaverso nesse exato momento. O token está sendo cotado aí a 21 centavos de dólar. Vou colocar aqui. No histórico de preço dele, começou valendo apenas frações de centavos lá no mês de julho de 2021. Já deu alguns pumps, já deu alguns saltos e ele continua numa crescente. E na minha visão, esse preço ainda está absurdamente baixo. Eu acredito que esse token deve chegar aí na casa das centenas de dólares com o passar dos anos. Com fornecimento máximo aí de um total de 10 bilhões de tokens, atualmente em circulação existem quase 5 bilhões de tokens Hero. Mas vamos entender um pouco mais sobre a tecnologia. O que é, de fato, esse token da Metahiro. O token já pode ser negociado tanto na KuCoin quanto na Gate.io, na PancakeSwap e entre outras corretoras como também a CoinTiger e a BKX. Quero mostrar aqui para vocês o site deles. Já começa com esse vídeo. Eu recomendo que você venha até o site e assista esse vídeo. Não dá para reproduzir com o áudio porque senão vai dar problema aqui com o YouTube. Mas é uma apresentação muito interessante que explica de uma forma bem direta, com narração e tudo mais, do que se trata o Metahiro. Do que se trata essa tecnologia especificamente. Mas vamos lá. Dentro do Metaverso, você vai precisar criar o seu avatar. Dentro do Metaverso, você vai precisar desenvolver tecnologias 3D. Não você, mas as empresas, as pessoas, os ambientes vão precisar criar e desenvolver tecnologias 3D. E aí é justamente para que serve o Metahiro. É a tecnologia que vai desenvolver os ambientes em 3D para o Metaverso. E é por isso que eu acredito demais no potencial para longo prazo desse token. Por meio do uso de tecnologia de digitalização fotogramétrica Ultra HD, a Metahiro e a WDW filmaram em uma parceria para trazer os próximos 10 milhões de novos usuários à criptomoeda. Jogos, moda, medicina, NFTs, mídia social, realidade virtual e o Metaverso são destinos de pessoas digitalizadas e objetos do mundo real. E aí, criação do próprio avatar em 3D, digitalização e criação de NFTs em 3D. E também o uso do token Hero para fazer transações. Trazendo os próximos 10 milhões de pessoas para o universo da criptografia. Essa é uma das propostas do token. E aí uma coisa que eu achei muito interessante, que está aqui inclusive no white paper. Tanto o site oficial quanto também o link para o white paper e a análise do CoinMarketCap estão aqui na descrição desse vídeo. Para você poder fazer uma análise muito interessante. E aqui falam sobre a missão deles, sobre o desenvolvimento dessa tecnologia. Inclusive, está aqui também o roadmap já para o ano de 2020, para na verdade o primeiro quadrimestre do ano de 2022. Lançamento das franquias de Metahiro 3D. Participação em conferências e exposições de jogos. E a coisa que mais me chama a atenção e inclusive é o que eu mais espero para a saída desse roadmap detalhado de 2022. É justamente isso aqui. Publicar o plano para escalar dentro de 10 anos como chegar nos 100 milhões de usuários para essa tecnologia. Perceba. Os caras já estão desenvolvendo um plano estratégico para alcançar 100 milhões de usuários com a tecnologia deles. Ou seja, esse token tem um potencial de valorização absurdo. E é por isso que eu acredito que essa tecnologia deve chegar na casa no mínimo das centenas de dólares. É um projeto realmente para o futuro. Aqui também explica um pouco mais sobre a equipe. O que eu achei interessante é que todos estão colocando a cara aqui. Não se escondem atrás de pseudônimos. Realmente tem uma equipe aqui por trás. Tem uma gerência. Inclusive o Robert Green, fundador e CEO do MetaHero, ele é um dos empreendedores mais comentados dentro da Europa no ramo da tecnologia. Se você quiser ver mais detalhes, inclusive o link na descrição para o white paper está aqui. Então está aí os detalhes que eu queria trazer para vocês sobre o MetaHero. É uma tecnologia que eu acredito demais, que tem potencial para longo prazo. Ou seja, é um token que na minha visão você deve holdar, segurar ele por um bom tempo. E com certeza, só para vocês terem ideia, a posição desse token hoje no universo das criptomoedas, segundo o CoinMarketCap, é de 2.801. Cara, essa tecnologia com certeza vai figurar entre os top 50, quiçá entre os top 10 num futuro muito próximo. E esse, para mim, na verdade, é o melhor momento para se investir nesse token. Mas é claro, vale lembrar que esse vídeo não é uma recomendação nem de compra nem de venda, é apenas para fins educativos. Toda a responsabilidade de compra, investimento e gerência da sua carteira, ela é completamente sua. Agora, é claro, se você quer mergulhar muito mais nesse universo das criptomoedas e entender muito bem o que está realmente acontecendo e o que não está acontecendo com todo o mercado, minha recomendação é que você se inscreva e assine o nosso canal exclusivo lá no Telegram. Lá você vai ter acesso a uma mentoria em grupo toda semana, onde vamos tirar todas as dúvidas dos nossos assinantes, onde vamos também fazer a análise das carteiras e dos ativos que os nossos assinantes mais estão interessados. Além de você ter acesso a uma carteira que estamos montando do completo zero até os R$100 mil. Nossos assinantes também recebem em tempo real os ativos que nós estamos comprando naquele exato momento e também os ativos que estamos tomando a decisão de realizar a venda. Se você quiser ter acesso a tudo isso, o link está aqui abaixo e você tem 7 dias de garantia. E se você gostou desse vídeo, se o conteúdo de alguma forma te ajudou, certifique-se de ter deixado o like aqui embaixo e, claro, deixe um comentário falando qual é a sua visão sobre o metaverso, o que é que você achou desse token, se vale a pena para você ou não. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo.